É rapaziada, é meio feliz e meio triste que eu vou começar esse vídeo de hoje Mano, eu falo pra vocês agora que eu vou vender meu Camaro, velho, na moral Bom gente, eu não sei nem como que eu começo a falar isso pra vocês Mas é o seguinte, mano, surgiu uma oportunidade de eu vender meu Camaro, tá ligado? E esse dinheiro vai ser um dinheiro muito bom que vai entrar Se por acaso eu quiser comprar um outro carro, tá ligado? E eu quero Mano, o Camaro esteve comigo há muito, muito, muito tempo Foi, eu acho, o meu primeiro carro no canal, tá ligado? Ele sempre esteve comigo em todas as ocasiões E sério, é um carro, mano Esse carro aqui é o que me fez chorar, é o que me fez rir É o que me fez, tipo, acreditar no meus sonhos, tá ligado? Acreditar no que eu posso Esse carro aqui, mano, ele vai fazer uma grande falta pra mim E, velho, eu não acredito que eu vou vender ele, mano Eu sinceramente não acredito E sim, eu vou vender, mano A proposta desse carro aqui tá muito boa Uma proposta, tipo, eu paguei cento e algumas coisas no meu Camaro, tá ligado? A pessoa que tava comprando esse Camaro de mim Tá pagando cento e algumas coisas quase igual que eu paguei no Camaro Ou seja, eu paguei esse carro Fiquei com dois anos com ele E agora eu tô vendendo ele quase pelo mesmo preço que eu comprei Então, mano, meu carro, ele tá sendo bem valorizado E ele tá me dando um retorno até que muito Pelo que eu já vivi com o meu carro, tá ligado? Tipo, ele é um Camaro do ano 2013 Ele tem, eu acho que 36.000 km rodado É pouco km pelo modelo Ele tem Aqui, eu vou mostrar pra vocês Mano, meu Camaro, ele tem a interna também multimídia Que é poucos Camaros 2013 que tem Ele não tem Bluetooth Então eu uso o cabo dele, do iPhone E, velho, é um Camaro excelente, mano Meu carro, quem comprar ele, ele vai tá no céu Porque meu carro, ele é top Ele só é, tipo, um pouco sujo que não dá muito tempo pra eu lavar Só que, velho, o motor dele, o filtro, o óleo, tudo É tudo zero, mano Meu Camaro, tipo, eu acho que é um dos Camaros mais novos Que vocês vão encontrar na vida E foi por isso, rapaziada Que na hora de vender o meu Camaro Que é, tipo, meu sonho E também... Ah, mano, realização de sonho Eu pedi um valor... Eu pedi um valor cheio, mano Eu não vou abaixar Eu não vou, tipo, vender mais barato Mano, meu Camaro é esse Meu Camaro é zero Quem quiser comprar, compra Eu anunciei ele E a pessoa que vai comprar de mim Vai pagar, mano Vai pagar Vai pagar Então é por isso que eu vou vender Mano Agora, nesse momento Eu vou contar com meus amigos Que eu vou vender meu Camaro Eu quero ver a reação deles De verdade Meus amigos, cheguei Eu tava gravando um vídeo lá fora Que eu acho que vocês nem sonham na cabeça Que eu vou fazer isso Vai comprar o carro Não, quase Quase? Quase Ô, sem mancar Ó, eu quero falar pra vocês Porque é um sonho, tá ligado? Deixa eu falar Para de criancice Parou de criancice aqui Porque é um bagulho que eu tivesse com o meu sentimento Eu chorei Não, é sério, mano Quando eu comprei meu Camaro Eu não chorei? Ah, comprou mais um carro, então Na moral Não chorei? Agora você vai vender Ele vai chorar também Eu vou vender meu Camaro, mano Ah, isso aí você já tá falando faz mil anos É, eu tô falando Mas eu não falei que você tava anunciado E agora um cara vai comprar, mano Eu não falei em vídeo nenhum Porque vai que eu não vendo Dá meu dezão aí, o seu atalho Qual o seu atalho? Que dezão? Você parece o Boto dormindo, mano Do nada Faz! Eu vou vender, mano Quer comprar? Só que o Boto é mais magro, né? É Quase não, eu me expulsava da casa Vamos ver você tá dormindo mesmo Nossa Tá bom, tá bom, já entendi Não, fala que é uma venda Eu não queria tanto assim vender Mas você vai vender por quê? Você vai comprar outro carro? Quando você vai transformar ele em dois Tomara Você vai voltar na garagem? Alex Veículos Quem falou? Alex Veículos Quem falou? Alex Veículos Todos os bens que você tem Dá pra comprar uma Mercedes Ah, dá pra comprar duas O que? O seu, você tá tendo na garagem Por um espaço A gente vai deixar uns na oficina Ah, eu não O meu chevé já sumiu O meu chevé já sumiu O meu chevé já sumiu Vai muito caro Nem sei onde tá mais Perdeu o chevé A gente na rua levaram embora Passei no cobre Eu, Renato e o Renato A gente sempre deixamos na oficina Sempre O meu Z O Z do Renato Spive Cadê o seu? Tá na oficina Meu Deus do céu Só põe nessa tatu Não dê, coitado É, mas você não quer dar um carro pra mim, Léo? Não, sai fora Tem o seu pai Só põe na minha família Não Eu vou vender E aí, pá? Eu tô escutando aí Que você vai vender Que você vai... O Anakizula É, meu Vocês estão usando meu pai Meu pai tá aqui no chão Largado Eu escutei tudinho O seu sem-vergonha Olha, Léo Mas você tava tão feliz O dia que você comprou o carro Você chorou Então, mas é porque o carro Já faz dois anos que eu tô com ele Não tá? Não E o cara que tá comprando meu carro Ele vai pagar quase o mesmo valor Que eu comprei há dois anos atrás Top, né? É bom Não, é bom, né? Aprendeu bem, hein, menino? É Bom, rapaziada E aqui está, mano O meu Camaro E infelizmente eu vou vender ele Pela proposta muito alta Que eu recebi no carro Velho, meu carro tá sensacional É um carro lindo É um carro da hora É um carro bonito Mano, é um carro tipo dos sonhos, mano É um carro que me fez sorrir É um carro que me fez chorar É um carro que, mano Passou muita alegria comigo Igual, mano Esses canos aqui Esse cano Foi quando eu deixei o Camaro Só o cano E eu acordei o Thiago Lá no quarto dele Com o Camaro, velho Olha o tanto que a gente já não viveu junto Mano, esse carro aqui É um carro especial pra mim E eu acho que foi um carro muito especial Também no meu canal Porque assim, rapaziada Falar pra vocês Mano, é um carro Que ele me surpreendeu, mano É um carro que eu sempre quis na minha vida Tá ligado? É um carro que eu sempre sonhei em ter E eu consegui ele ter, mano Como se fosse, tipo Mano, como se fosse um presente de Deus, mano Porque na hora que ele chegou no meu canal Eu não era mais aquele moleque Que tinha um canalzinho Que gravava uns videozinhos Mano, eu tinha um Camaro, tá ligado? Eu tenho um Camaro, mano Eu passava na rua, velho E as pessoas que riram de mim Quando eu comecei a gravar vídeo Mano, tipo Viu que eu comprei um Camaro, mano Ou seja Aquelas pessoas que riram de mim Elas me perguntaram Como que fazia pra ter um Camaro, mano? Eu falei Ué, você não ria de mim? Tá ligado? Falou que não era só videozinho Tudo mais E, velho Aqui estamos, mano Tô com um Camaro Comprei uma Land Rover Comprei uma Amarok pro meu pai Tipo assim, mano Eu tô felizaço, velho E eu só tenho que agradecer Ao começo, mano Foi esse Camaro Eu tinha um Golf GTI também Mas o meu sonho Realmente foi ter um Camaro, mano O Camaro Eu não acredito Que eu tô gravando esse video Que ele vai embora Eu não acredito, mano É um video Que eu nunca esperava Que eu ia fazer Tipo Eu já tinha anunciado o Camaro Eu não gravei video Porque na minha cabeça Eu não ia vender ele Velho Na hora que eu falei Velho Eu acho que eu vou vender o Camaro Eu acho que ele vai embora Essa semana, rapaziada Então Eu vou ter que curtir ele ao máximo, mano Eu vou tirar esse bagulho aqui Do Bob Esponja Vou tirar esse bagulho aqui Do Patrick Tá ligado? Eu vou, tipo Lavar o carro Vou dar um rolê com ele Antes de levar ele embora Mas, véi Ele vai embora Eu já Mano, nesse video aqui Eu tô falando Ele vai embora Ele tá quase vendido já Apesar que pra comprar ele Só falta me dar o dinheiro Praticamente, tá ligado? E eu queria Mano Fazer um bagulho especial, mano Fazer um bagulho bem legal Com o Camaro Porque Tipo É um carro, mano Que ele Ele me mostrou O que é carro, mano É um carrão É um carro forte É um carro que eu fiz drift É um carro que eu ganhei corridas Ganhei arrancadas Não vou poder participar De todas as arrancadas agora Com ele mais Porque o carro do Renato Tá lá na oficina E o meu Tipo O povo tinha medo O carro do Thiago também Ele comprou Ele quis desafiar Um de Rover Que é mais leve Ele não veio com o Camaro Tá ligado? Então esses rachas aí Vai ser pra um Próximo carro Um novo carro Que eu vou comprar Depois Tipo Pegar o dinheiro do Camaro Juntar o dinheiro Com o meu trabalho Ia juntar tudo, mano Eu vou comprar um carro Muito top Que também é um sonho Da minha vida Velho O Camaro foi o primeiro, mano Agora O bagulho tá ficando louco, mano Vocês tão vendo? Na garagem Pelo amor de Deus, mano É o sonho da minha vida Então Queria muito agradecer a vocês Agradecer a Deus Agradecer a minha família Aos meus pais Por ter me dado essa educação maravilhosa E velho Eu quero agradecer a todo mundo, mano Meus amigos, sabe? Tipo Cada uma pessoa Que sempre chegou no canal Deixou um comentário positivo Um comentário legal Uma curtida Até aquele comentário, mano Construtivo, tá ligado? Aquele comentário brigando Falando que eu fiz alguma coisa de errado Mas aquele comentário construtivo, mano Esses aí são bons também Esse aí eu pego e E aprendo com eles, tá ligado? Mano, é o seguinte Mano Vou aproveitar no Camaro Não posso quebrar ele, né? Pular Mas é isso, mano Quero aproveitar no Camaro ao máximo Antes da venda Ele ainda é meu Meu ele Mas eu vou vender ele Então eu já quero gravar Desde o início Que eu vou vender ele Até eu vender Até eu pegar um próximo carro Porque, velho Eu sempre vou amar Camaro E Camaro foi um carro De uma realização Do meu maior sonho Da minha vida Então esse carro aqui Vai fazer falta E, rapaziada Eu vou fazer o seguinte Qual carro vocês acham Que eu vou comprar Depois desse Camaro aqui, mano? Deixe nos comentários aí Demorou? Quero ver o comentário de vocês A opinião de vocês Qual carro Que eu posso comprar Um carro bom Um carro da hora Um carro que, mano Seria o meu sonho Qual que você acha Que é o meu sonho O meu próximo carro de ter, tá ligado? Deixe nos comentários Quero saber Demorou? Não fique triste com a venda do Camaro Porque a gente já viveu Muitas coisas boas Mas com o próximo carro A gente vai viver coisas Melhores ainda Vamos colocar assim Esse aqui foi o começo Esse aqui tá sendo o meio Vamos ver como que tá sendo O fim, tá ligado? Mano Então pessoal Se eu juntar esses dois carros aqui Vender esse e esse Eu acho que eu compro Uma Lamborghini, velho Na moral Mas não vou fazer isso não Porque Lamborghini Você tá maluco Eu não tenho dinheiro pra isso não Eu sou menino Que queria um Camaro Eu não queria uma Lamborghini Você tá maluco? Então é isso, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Deixe muito nos comentários Qual que será o meu próximo carro Tenta adivinhar Porque, velho Tá no coração, mano Tá no coração Então é isso Valeu Falou Fui Tenta adivinhar 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 Tenta adivinhar